Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Estamos de volta hoje com a lista dos 5 melhores e mais longos caminhões do mundo. Sim, vamos ver não só o que está sobre o capô, mas também como eles se parecem. Além disso, é sua fisionomia gigantesca que os torna tão impressionantes. Mas antes de chegar ao cerne da questão, não hesite em ativar o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos descobrir esta nova lista. Começamos com o Nicolas Tractomas Desen. Este caminhão foi projetado na França. Foi inventado para servir de trator de reboque para os comboios extraordinários. Essas grandes máquinas foram encomendadas para transportes de usinas nucleares e térmicas. Várias outras encomendas deste tipo foram posteriormente adquiridas. Vamos dar uma olhada em sua aparência primeiro. O caminhão tem cerca de 4,5 metros de altura e 12,5 metros de comprimento. Seu peso total pode chegar a 600 toneladas. O veículo está equipado com um motor Caterpillar tipo C17. Funciona a diesel. Seu tanque é de 27 litros. Em termos de potência, pode chegar a mil cavalos. Quanto à sua velocidade máxima, varia entre 25 a 59 quilômetros por hora. Os pneus são Goodyear GP2B. Eles têm um tamanho de 385 barra 95 R25. Os eixos traseiros são capazes de suportar uma carga de 25 toneladas. Este caminhão tem vários modelos diferentes. O Desen foi até listado no Guinness Book como o maior semireboque do mundo. Agora vamos ver o que o Bell S 75710 nos reserva. Este peso pesado foi criado em 2013 por uma empresa bielorrussa. Na verdade, é um dos maiores caminhões do mundo. Vamos dar uma olhada no visual dele primeiro. Este caminhão basculante de mineração tem aproximadamente 20.600 por 9.750 por 8.265 milímetros. Basicamente, tem 20 metros de comprimento e quase 8 metros de altura. Ele tem 810 toneladas para uma capacidade de carga de 450 toneladas. Para quem tem dificuldade em ter uma ideia da sua capacidade, saiba que ele pode transportar pelo menos 64 elefantes. Este caminhão foi projetado especificamente para um transporte de rochas de mineração em várias condições climáticas. De fato, ele pode suportar climas que variam de menos 50 a mais 50 graus. Em termos de velocidade, este peso pesado pode chegar a 64 quilômetros por hora. O motor tem uma potência de 1.715 quilowatts. Este caminhão tem dois motores de 65 litros. Ambos são movidos a diesel. Tem rodas duplas, incluindo quatro rodas dianteiras e quatro traseiras. Não possui um tubo inteiro. Esta máquina está equipada com uma suspensão conformista. Para os freios, eles atendem perfeitamente aos requisitos internacionais de acordo com a ISO 3450. Podemos dizer que este é realmente forte como um peso pesado. Todos conhecemos a gigante automotiva Mercedes-Benz. É natural que um produto de sua gama pesada apareça na nossa lista. O Unimog U-5000 foi projetado em 2002. Destina-se ao uso em condições extremas. É usado principalmente pelos bombeiros para combater incêndios. Tem como em obras de construção, manutenção e energia. É realmente um veículo toda obra por excelência. Vamos dar uma olhada em sua aparência. Tem 5,5 metros de comprimento e quase 3 metros de altura. Pode transportar até 8 toneladas. Quanto à cabine, é feita de aço. Ela é inclinável. O interior é organizado de forma que o motorista se sinta confortável. De fato, o banco do motorista pode ser ajustado em altura, aproximação e inclinação. Os bancos estão equipados com apoios de cabeça para o maior conforto. Em termos de potência, este caminhão tem um motor de 160 kW ou 218 cv. E funciona a diesel. O tanque pode conter até 160 litros de combustível. Este peso pesado pode atingir uma velocidade de 85 km por hora. A suspensão é de molas helicoidais progressivas. Apesar de sua aparência impressionante, ele só se encaixa em 4 rodas. E apesar de rolar em todas as superfícies possíveis, as rodas têm uma longa vida útil. De fato, a pressão das rodas é ajustável a qualquer momento. Este veículo permite assim o acesso a todos os terrenos possíveis, sem constrangimentos. Agora vamos ver o Itachi EH5000AC3. Este grande caminhão basculante possui tecnologia avançada. De fato, o fabricante desenvolveu neste modelo uma propulsão aprimorada, uma velocidade mais alta e um sistema de frenagem mais potente. Vejamos a fisionomia desta máquina. Este dumper pesa aproximadamente 500 toneladas. Pode conter uma carga de 296 toneladas. Quanto ao motor, é um motor diesel Cummings KSK TT A60 CE. Tem uma potência de 2.125 kW. Este veículo pode se mover a uma velocidade de 56 km por hora. Os motoristas poderão dirigir este caminhão sem dificuldade. A cabine está equipada com uma estrutura rígida que reduz consideravelmente as vibrações. Graças ao seu painel de instrumentos, o condutor pode acessar facilmente aos comandos. O assento é ajustável para melhor fixação durante a condução. Esta máquina possui um sistema anti-bloqueio em superfícies escorregadias. Ele também tem um dispositivo de frenagem elétrica superior. Permite que o motorista pare o caminhão usando apenas o pedal de freio elétrico. O chassi é rígido, forte e durável. Este dumper off-road oferece mecânica confiável. Estamos no final da nossa lista com o MOL HF8066. A reputação deste fabricante é inigualável. Destaca-se pelos seus tratores e reboques. Tem uma dimensão de 14.350 x 3.900 x 4.100 mm. Permitindo assim um peso de 80 toneladas. Pode atingir um peso de 400 toneladas se estiver equipado com um reboque. Está equipado com rodas monobloco 29.5 R25. Este veículo extra pesado possui um sistema de enchimento de pneus semiautomático. Este caminhão foi construído numa base de configuração de 4x4, 6x4, 6x6 ou 8x8 ou 10x10. Sob o capô é um motor Cummins X15 de 625 cavalos. Tem uma potência de 450 kW. O motor está em conformidade com as normas Euro 6. Este veículo foi projetado para o deserto ou nos campos de petróleo ou gás. Este caminhão também pode ser usado como trator se estiver equipado com um reboque. Pois é amigos, chegamos ao fim da nossa lista. Diga-me nos comentários o que você achou desses caminhões. Se você quiser outras listas, não hesite em nos dar sugestões nos comentários. E é claro, curta o vídeo clicando no joinha. Até a próxima para um novo vídeo em nosso canal Atec PT. Tchau e até breve!